E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, estamos de volta para mais corridas vital. Eu voltei com a toquinha da sorte, fazia tempo que eu não usava ela, tava indo mal nas pistas, então eu voltei com a minha touca porque ela dá sorte, entendeu? Eu acho que agora a gente tem algum pouquinho de esperança e vamos fazer hoje o maior espiral corkscrawl, não sei se é parafuso, se é whatever, sei lá, uma furadeira, eu não sei o que é essa coisa de corkscrawl, mas é o maior espiral do GTA Online, pelo menos é o que promete o TRG e ele falou que não é fa... Ele é desnecessário! Oi! Adivinha quem foi, né? É o riquezão, lógico que foi o riquezão, é lógico, né? Mas enfim, vamos lá, pessoas estão já entrando aqui na curvinha. Fazia um tempinho que eu não jogava GTA, o Japo de Faria nem lotou a sala, jovens. Pois é, porque eu avisei muito em cima da hora também no Twitter, mas eu tenho certeza que para a próxima a gente já estaremos com a sala lotada. Até bom, porque se o mapa é difícil, como a gente deixa com impacto, né? Aí eu acho que é melhor a gente ficar mais tranquilão já. Mano, o cara é muito cuzão, né, mano? Curva fechadíssima, maluco. Eu tô em último. Eu tô oficialmente em último. É, teremos mais um dia ruim de corridas aqui no canal, né? Tudo bem, tudo bem. Estou feliz, estava com saudadinha já de jogar o GTAzinho com o nosso... Pro Gen T20. Vamos lá, ajeita o carrinho, meu filho. Eu tô em último. Sai daqui, rapaz. Porra é essa? O cara travando ali a pista, velho. Mano, ainda não chegou na espiral, velho. Vai ser foda. Olha ali, ó. Eu já tô visualizando aqui a criança, jovens. O negócio já vai ficar louco agora, tio Sam. Eita, cuzão! Eita, cuzão! Que cagão! Que cagão! Eu firstei! Eu firstei! Patifidamente, epicamente, lindamente patifado, jovens. Eu firstei, senhores. Eu firstei. Foi na patifagem? Foi. Foi proposital a patifagem? Não foi. Foi cagada pra caralho. Eu errei, na real? Hoje o destino está ao meu lado, senhores. Eu estava em último. Eu estava em último. E de último eu passei pra primeiro. E eu estou finalizando a corrida. É isso mesmo, jovens? É isso mesmo, dois minutos de... Ai, cacete. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos de novo. Eu vou repetir a corrida, tá? Eu vou repetir em modo fantasma dessa vez. Pra galera... Porque, mano... Eu estou desacreditado da cagada que eu fiz. É sério. Eu estou desacreditado. Eu me joguei no container. Bati. Mantive. Saí mais ou menos nessa altura aí. Eu errei. E eu acertei na mira, Alec. Na mira do bagulho, mano. Foi muito engraçado. Ó, dá pra patifar fácil também essa pista. Enfim. Vamos de novo. Eu vou repetir. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu devia até deixar. Eu devia nem mexer. Deixar até a hora que eu comemoro o meu título. Mas eu vou terminar porque eu quero repetir. Tá bom? Olha aí, ó. Ó, eu fiz isso, ó. Na cagada. Eu já volto. Na próxima eu vou tentar fazer certo. Tá bom? É isso aí. Até daqui a pouco. Aliás, vitória, viu? Patife vitorioso. É a toquinha, jovens. É a toquinha da sorte, garoto. Já volto. Não sai daí, não. Nós voltamos. É o seguinte, GTA não... Eu sem querer... Bom, foi vacilo meu, né? Nem culpa do GTA. Eu ia xingar o GTA, mas foi vacilo meu. Sem querer eu cliquei no lugar errado. E aí não deu pra... Pra colocar a corrida fantasma. Tudo bem, vai ser normal de novo. Vamos sofrer. Mas dessa vez eu quero fazer o negócio. Aí o que eu acho que eu vou fazer? Chegando lá perto, eu acho que eu vou fazer no... No modo primeira pessoa, velho. Eu acho que vai ser bem melhor. Tá? Vamos fazer o teste. Eu não sei. Vamos testar. Estamos aqui de volta. A mesma corridinha. Só novamente aí pra passar pelo... Pelo maior espiral Pork Skrill do planeta. Eu vou tomar porrada já no carro. Já vou me jogar aqui na galera. Porque se eu me jogar na hora que o cara fosse jogar em mim, a gente consegue manter a estabilidade do carro. Filha da puta. Sai da minha... Sai, filha da puta. Sai, filha da puta. Que ódio, mano. Aí, conseguimos manter. Vai, vai. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Consegui, consegui. Conseguimos arrancar. Boa, boa. Boa time, boa time. Manteve. Calma. Caralho. Essa curva aqui foi bem feita, hein, jovens. Estamos dirigindo bem, velho. Estou levando o bagulho a sério aqui. Estou me concentrando em cada curva, velho. Estou me concentrando pra não fazer cagada aqui. Ai, bosta. Estou falando que... Ah, não. Filha da puta. Que ódio, velho. Quando fazem isso. Meu Deus do céu. Vamos voltar pra... Ai, estou fantasmão. Estou fantasmão. Vou passar pelo meio de todo mundo. Não. O que está começando o mundo com o GTA, filha da puta do caralho? Desliga essa porra. Vai, sem patifar, hein. Ô, cacete. Agora fodeu. Eu acho que eu ganhei uma e na outra eu vou tomar a INC. Eu estou com essa sensação, jovens. A gente vai tentar. Porque a galera não patifou. A galera fez o bagulho certo. Então o pessoal sabe fazer. Quem repetiu a pista e eu não. Vamos de novo. Calma. Tem que se acalmar. Tem que se acalmar. Tem que respirar. Vai, sai da frente, filha da puta. Eita, cuzão. Calma, você joga aqui, ó. Errou. Eu fiquei em silêncio. É o silêncio da concentração. Mano, eu ganhei na cagada mesmo. Eu não ganho nada, não. Tá, calma. Eu acho que talvez a terceira pessoa seja mais fácil do que a primeira nesse espiral. Esse espiral aqui não ajuda muito. Mano do céu. Isso é muito difícil, velho. Eu patifei perfeitamente de novo. Vamos ver. Não. Caralho, isso é extremamente difícil esse espiral. Porque a impressão que dá é que você colocar pro lado não muda nada, velho. Ó, a galera já terminou em terceiro lugar ali. Vamos nos concentrar. A impressão que dá realmente é que jogar no espiral não adianta nada, sabe? Tipo, que o carro... A impressão que dá é que não adianta fazer nada. Tem que jogar e rezar, tá ligado? É muito estranho. É muito estranho o jeito que a física tá pegando no carro. A gente vai tentar de novo, né? Vamos tentar até conseguir até o NC aparecer. Caralho, olha isso aí, ó, GTA. Tá me tirando de GTA, caralho. Olha, velho, é muito difícil mesmo, assim. Não é à toque, pessoal. A galera tá lá embaixo tentando patifar, né? Porque eu patifei na última e ganhei. Mas é realmente bem difícil. Ela terminou o quinto lugar. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou tomar a NC. Cara, é muito difícil, velho. Meu Deus, ó. O sexto lugar terminou. E eu acho que a galera tá realmente toda patifando. Porque o espiral tá limpo, né? Não tem ninguém fazendo espiral. Vamos lá, vamos tentar. Vamos nos concentrar, velho. Vamos jogar na paredóvisca. Aí a gente... Ai, mano. Caralho, é muito treta, velho. Cacete, cacete, cacete. É muito difícil, velho. Meu Deus, vamos tentar mais uma vez. Eu acho que vai ser provavelmente a última. Porque eu já tô vendo o pessoal lá terminando a pista, dando a volta. Mas é realmente bem difícil mesmo. Caralho. Ó, a outra eu omitei. Na cagada, né? Olha isso, mano. Caraca. Deve ter alguma sede. Eu acho que talvez fica dando... É... Totózinhos pra esquerda. Vamos ver, ó. 30 segundos pro NC. Começou a contagem. Mano, é realmente bem difícil. Eu sambei na primeira linha, mas foi muita cagada mesmo. É, não dá. Não dá. Não descobriu o esquema. Você sabe como é que faz? Deixem nos comentários. De primeiro pra último, em duas corridas. Mas tá bom. Não tô triste, não. Foi razoável. Foi uma experiência legal. Pelo menos começando a ganhar. Devia ter parado no cantar ganhando, né? Dá pra roubar. Eu sei, Lucas. Eu roubei na última. Mas eu não queria roubar. Eu queria realmente fazer o espiral. E eu não consegui. Se algum de vocês conseguirem, me avisa aí. Coloca nos comentários. Silma, tá? Senão eu não vou acreditar, não. Muito obrigado, pessoal. Por ter deixado o vídeo até aqui. Se você gostou, joinha, favorito. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu!